O que está adormecido em você e transforme a sua vida? Reconheça o seu verdadeiro valor. Começa agora pela rádio Novo Despertar, o programa Despertar do Conhecimento, com a apresentação de Renan de Santos. Boa noite, ouvintes da rádio Novo Despertar. Muito boa noite, nessa terça-feira, no nosso programa Despertar do Conhecimento. Chegando aí, apresentando o nosso programa, eu sou Renan de Santos, sou terapeuta, terapeuta floral, psicoterapeuta reencarnacionista, só para relembrar aí para vocês. Ai, o que mais? A gente faz tanta coisa. Taróloga, astróloga e por aí vai. Aqui pela Agnes Matoterapias. E hoje a gente está com mais uma entrevistada, que vem falar de um trabalho muito interessante, que faz parte também do empoderamento feminino, do sagrado feminino, desse resgate, que eu já trabalho com bastante coisas também do resgate, principalmente das plantas medicinais, eu sempre falo, e esse domingo também estava conversando com o pessoal, que fica todo mundo abismado. Como que eu ainda trabalho com plantas medicinais? Eu falo, isso é um resgate de uma tradição brasileira, porque a gente sempre trabalhou com plantas medicinais. E a gente deixou essa coisa não existir mais, né? E a gente tem que resgatar. Então, estamos aí com a Ana Carolina Fonseca. E ela vai apresentar, não vou apresentar ela não, vou deixar ela se apresentar para vocês. E ela falar um pouquinho de vocês, para vocês. Boa noite, Ana, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Como a Ria disse, meu nome é Ana Carolina Fonseca, sou naturóloga. Estou terminando minha formação pela INBI Morumbi, uma graduação de quatro anos, em que a gente trabalha com o empoderamento das pessoas no processo de saúde, de conscientização, de promoção da saúde, de equilíbrio físico, mental, emocional, energético, considerando todos os pilares na hora de tratar. Também trabalho como doula e como consultora em aleitamento materno. Bastante interessante. E fala um pouquinho de você. Quando que você descobriu que você tinha esse caminho para trilhar? Saber que você é de uma geração agora, que você está trabalhando, você se formou, porque no meu tempo, aqueles papos de velho, no meu tempo eu não tinha disso. E agora a gente tem os cursos de formação, de universidade, que você faz na INBI Morumbi, é um curso de graduação. Quando que você descobriu que não é isso mesmo que eu vou fazer? Foi quando eu tinha 15 anos. Foi logo após o meu aniversário de 15 anos. E que em um dado momento eu falei, poxa, o que é esse negócio de tal de reiki? E fui atrás para ver o que é esse tal de reiki. E aí comecei a fazer o curso do tal de reiki, fazer os cursos de massagem. E aí fui entrando muito dentro desse caminho e não conheci a faculdade. E aí eu estava até matriculada na faculdade de estética, porque eu falei, poxa, eu gosto de massagem, eu gosto de mexer com o corpo, mas estética ainda está faltando, mas vamos fazer, entender essa parte do corpo e depois eu faço algo a mais para trazer a parte das emoções, integrar os dois aspectos do ser humano. Só que ainda não estava contente em estar matriculada com estética. Estava faltando algo e aí pesquisando, 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 na mesma faculdade que eu estava matriculada, descobri a naturologia, faltando um mês para começar as aulas, fiz a mudança, mudei de curso e iniciei o ano de 2014 com a naturologia, cursando, que é a minha menina dos meus olhos, né? E lá dentro mesmo você aprendeu acupuntura, aprendeu tudo isso, um pouco de florais... Dentro da faculdade a gente tem os pilares da naturologia, que é a medicina tradicional chinesa, que a gente trabalha com acupuntura, auriculoterapia, ventosa, mocha terapia, as massagens chinesas, que é o shiatsu, a tuiná. Tem os pilares da medicina ayurvédica, que a gente trabalha com a alimentação, entendendo a constituição da pessoa e trabalha com as massagens. Tem o pilar da antroposofia, que a gente usa como abordagem no processo terapêutico, analisando todos os setênios, o ciclo vital da vida. Tem a medicina botânica, que aí a gente entra na aromaterapia, na fitoterapia, na terapia floral, que lá a base é os florais de bá. Tem as práticas de exercícios, que aí entra yoga, ticum, yankum, que são práticas de exercícios chineses e da medicina indiana. Tem meditação, temos recursos biohídricos, então a gente aprende a água como um processo terapêutico, tanto na forma de ingestão, quanto na forma de piscinas, como trabalhar com esse recurso. Tem a parte da alimentação, que é a trofoterapia. E tem a parte que a gente estuda com a iridologia, métodos de diagnose, também por outros sistemas. É uma faculdade bem completa, é uma delícia. Para quem gosta, né? É muito bom. Muito interessante aí, né? Muito interessante. E hoje você vem com o tema de aleitamento materno, né? É, o processo que eu comecei a me perceber, que eu só estava cuidando de mulheres, foi um momento bem mágico. Porque eu iniciei meus atendimentos e, a princípio, eu comecei com dois homens, nos meus atendimentos. E depois só vieram mulheres. E esses dois homens saíram. E eu só fiquei atendendo mulheres. E eu não tinha ainda parado para perceber que eu só estava atendendo mulheres. Até o momento que eu falei, poxa, eu estava com várias grávidas, duas delas estavam me pedindo para que eu fosse a doula delas. E eu falei, ok, eu não tenho um curso. Então, peraí, eu vou fazer o curso. Fiz o curso, doulei o parto delas. E, além de tudo, de gaiata, fiz o curso de aleitamento materno. Que é o que também está muito ligado com o processo da doula. E que a gente trabalha com esse empoderamento feminino. Porque o parto e a amamentação é um processo de empoderamento feminino. Que a gente precisa resgatar nos dias de hoje. Porque se perdeu, né? Total. E, além de ser um processo de empoderamento, também é um rito de passagem, né? O parto feito naturalmente, ele é um rito de passagem para nós mulheres. Sim, com certeza. É uma transformação muito grande. Muito grande. A mulher que faz tudo certinho, que tem um parto natural e que passa por todo esse processo, com certeza ela vai sair desse parto totalmente diferente, totalmente transformada. Ela tem um olhar diferente para a vida, ela tem um olhar diferente para aquela criança, né? Sim. Uma criança que mexe muito, né? Não é o nascimento só de um bebê, é o nascimento também de uma nova mulher. E não porque essa mulher se transformou mãe. Porque na hora do parto, em que essa mãe consegue ter um parto natural, um parto normal, o processo de liberação de vários hormônios transforma também a mulher que ela é. Tanto que fatores emocionais que a gente tem lá guardadinho, que vai deixando, que aquilo vai incomodando, mas a gente vai deixando lá nas gavetas. Na hora do parto, aquilo emerge de uma forma que a gente precisa olhar para aquilo e trabalhar, porque senão a gente começa a travar as fases do parto. Então, é uma transformação muito grande, é um processo muito rico para a mulher e para o bebê, né? Aí depois vem o aleitamento também, né? Todo mundo acha que acabou de ter o parto, já vem o leite, né? Tem todas as coisas assim, né? É, tem dois princípios aí que a gente tem que trabalhar. Uma porque a amamentação é um resgate da mulher, de empoderamento dela, de conseguir dar o leite para o filho. Porque hoje, infelizmente, a gente se tornou um mundo extremamente medicalizado, então a mãe acaba de ter o bebê e a primeira coisa que é introduzida no bebê é uma fórmula. Não deixa nem a mãe ter esse contato logo de cara, para que o bebê comece a estimular a liberação de ocitocina no corpo, que é a ocitocina que libera a produção de leite, que é o primeiro leite que a gente fala que é o colostro, para que o bebê consiga mamar esse primeiro leitinho, que é rico em vitaminas, rico em substâncias para o sistema imunológico, que é o que fortalece logo de imediato, de nutrientes, de líquido para hidratar logo de cara o bebê. E muitas vezes a mãe não dá isso logo de cara porque os médicos já introduziram a fórmula. Então é um resgate que a gente precisa fazer. É um empoderamento aí, um caminho a ser percorrido. E uma vez eu estava lendo assim na internet, que tem mães que querem amamentar, elas têm dificuldade e não encontram no hospital, com enfermeira, nem nada, nenhum, ninguém que saiba informar isso, como que faz e tal. E aí a mãe tem que ir para a internet, buscar, buscar esse tipo de profissional, porque dentro do hospital não tem ninguém que possa dar uma orientação a respeito disso. Não, em alguns hospitais hoje em dia já tem consultoras em aleitamento trabalhando lá. Mas precisa ter esse conhecimento das mães também, que existe essa profissional, que alguns hospitais têm esse profissional e que ela pode sugar ela de todas as informações de ajuda e tudo mais, para conseguir ter um aleitamento já dentro do hospital. Alguns hospitais já existem nesse profissional, mas também existe o pós, fora desse profissional, sempre vai na casa das mães, auxiliada, como que está sendo o dia a dia, como que está essa amamentação, como que é a rotina da mãe, como que ela está se adequando com esse bebê, e dentro disso introduzir de uma forma adequada e que os dois consigam sustentar essa amamentação, esse aleitamento. E o ideal é que a criança saiba ver até quanto tempo. Existe um tempo ideal? Enquanto ela tiver vontade, pode ficar dois, três anos, cinco anos? A gente fala muito do aleitamento em livre demanda. Até os seis meses é o leite materno exclusivo, sem produção alimentar, sem nada, é só o leite materno, inclusive não precisa de água, porque a gente tem esse costume antigo que a avó fala, mas essa criança está desnutrida, está desidratada, dá uma aguinha. Não precisa. O leite materno já tem o líquido para o bebê. O primeiro leite que a gente fala que é a primeira fase da amamentação, ele é rico em água. Ele é um leite até mais mole, mais líquido, parecido com a água, mais clarinho, porque ele é rico em água. Então, o primeiro leite vai hidratar o bebê. Depois vem a segunda fase do leite, que é a fase gordurosa do leite, que é o que vai dar a sustância para o bebê, que vai fazer ele engordar. Então, o bebê não precisa de nenhum outro alimento até seis meses, é só exclusivamente o aleitamento materno. Depois, com seis meses, a gente começa a introdução alimentar, que são primeiro com alimentos pastosos para o bebê, e conhecendo as texturas, as cores e se adaptando a esse paladar a novas coisas. E, claro, o aleitamento materno pode continuar até dois anos ou mais. A gente gosta muito de falar do aleitamento materno pelo menos até dois anos, porque até dois anos a gente ainda está fortalecendo o sistema imunológico, ainda está fortalecendo o processo de crescimento e amadurecimento do sistema nervoso da criança. Então, se conseguir manter esse aleitamento materno até dois anos, é ótimo para a criança. Depois pode fazer o desmano, sem problemas, mas manter até dois anos seria bem bacana, bem interessante. E hoje em dia a gente tem um problema bem grande, porque a mãe precisa ir trabalhar, né? Então, muitas me perguntam, como que eu vou manter esse aleitamento indo trabalhar? Não tem como. É, chega em casa às sete, oito horas da noite, e aí? A criança passou o dia inteiro sem mamar. Como que faz? E aí existe a técnica da ordenha, que a gente tira esse leite, hoje em dia tem vários produtos aí no mercado que a gente pode comprar para facilitar, ou a gente pode fazer uma ordenha manual, que também é bem mais confortável, não machuca, porque tem esses aparelhos elétricos que acopam no mamilo e que ficam lá fazendo a pressão constante, que é uma dor insuportável. Eu imagino! Mas você pode fazer a ordenha manual e tirar esse leite, esse leite ele pode ser armazenado no freezer, no congelador, para consumo de até três dias, sem azedar, sem perder os nutrientes, sem nada, ou na geladeira para consumo de até seis horas. Então, a gente pode tirar esse leite e armazenar na geladeira e quem estiver na casa, ou se o bebê já está numa escolinha, levar esse leite. E para facilitar no processo de aleitamento e continuar com isso, é importante que as mães também procurem escolas que apoiem o aleitamento materno, porque vai ser mais fácil a abertura dessas escolas aceitar esse leite que a mãe ordenou em casa. Porque senão também não adianta nada a mãe ter todo esse trabalho, levar para uma escola que não tenha a mínima paciência, o mínimo conhecimento, e vai dar um não, uma formulazinha na mamadeira para a criança. É, é complicado. Aí é complicado. E você participa de todo o processo, desde o primeiro momento, que é a pega do bebê e tudo, até o desmano. Sim, a gente entra desde o bebezinho, logo que ele nasceu, eu como doula, então já parto, né, o bebê nasceu, já levo para o colo da mamãe para estimular o contato pele a pele, para já liberar o citocine e começar a descer esse leite, né, o primeiro leite que é o colosco. Então, se eu não fui adulto e fui contratado depois, eu, dependente de onde que a mãe me chamou, é sempre possível ter um, começar o aleitamento materno. Seja logo que o bebê nasceu ou quando o bebê já tem três semanas, um mês, é possível ter um aleitamento materno e conseguir ter esse aleitamento materno. É um processo de aprendizado, né, porque a mãe não sabe, não conhece aquele bebê, é um bebê novo, por mais que ela já tenha tido outros filhos, é sempre uma experiência nova. Então, ela tem que aprender o que aquele bebê quer, o que o bebê quer, os dois precisam se acostumar, então precisa paciência, precisa ter carinho por aquele momento, porque é um bebê, ele não sabe, ele quer carinho, ele estava ali no útero da mãe e ele sai e o primeiro instinto dele é, estou com fome. Então, não é um processo de aprendizado, de ambos. E interessante, né, Ana, que às vezes passam algumas coisas assim, que mães que adotaram o bebê, bem bebezinho, começam a ter leite também, né, para amamentar, né, a gente vê muitos casos sem tomar remédio, sem nada, né, começa a produção de leite, né, é muito interessante isso, né. Com essas mães a gente começa com uma ordenha, mesmo que ela não tenha leite, com uma ordenha manual antes mesmo de ela pegar o bebê, porque isso já vai estimulando e já vai mostrando para o cérebro que tem alguma coisa diferente e começa a ser liberado citocina, que é o que produz o leite. E aí ela vai estimulando, vai fazendo essa ordenha, por mais que não saia nada. Quando vem o bebê e o bebê começa a ter esse contato de raspar a boquinha no mamilho e a mãe fazendo aquela técnica de ordenha manual, o leite começa a descer. E aí é possível ter uma amamentação de uma mãe adotiva. É bem mágico o processo. Mas para você ver como o corpo funciona. Que dependente da fase a gente consegue ter uma amamentação. E tendo gravidez ou não, também tem condição de amamentar, né. Eu já vi, eu achei muito interessante de ver, às vezes, em reportagens de TV, mães que adotaram o bebê e depois conseguiram amamentar, né. Sim. O leite materno não tomou nenhum remédio, né. E a verdade, né, que nem uma vez eu estava conversando com a minha dentista e ela teve a filha e logo de início ela não tinha leite. Aí eu mandava ela comer banana, acho que era banana, maçã com aveia, né. Que diz que vinha leite. Aí ela diz que teve bastante leite mesmo. Ela começou a fazer isso porque ela queria amamentar a filha dela, né. Começou a fazer isso, receita de bó, né. E aí ela diz que veio mesmo bastante leite. Que tinha até que tirar e botar numa mamadeirinha porque até vazava a ceia dela. Bastante leite. É verdade? Tem alimentos que estimulam? Tem, tem alimentos que estimulam, chás, eu adoro trabalhar com chás. Por exemplo, o chá de erva cidreira, ele é ótimo pro pós-parto porque ele ajuda a recuperar o útero. E além disso, ele favorece a produção de leite. Então, você vai tomar um chazinho gostosinho que vai te acalmar, vai acalmar o bebê, vai impedir que o bebê tenha cólicas, gases. E ainda vai recuperar seu útero e favorecer a produção de leite materno. Então, eu gosto muito de trabalhar com chás, mas tem eles, alimentos que ajudam na produção do leite. E o que eu gosto dessas receitinhas de vó é que, querendo ou não, elas dão um acalento pra alma, né. Mas isso que ajuda. E aí, a gente libera aquela atenção de que, ai, será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu não vou? Será que vai ter leite? Aí vem a vó com aquela receitinha. Poxa, filha, faz essa comidinha, toma esse chazinho e você vai ver. Então, já tira aquele peso da mãe que ela já tá sentindo e favorece, né. De responsabilidade de não conseguir amamentar o filho. Outra coisa também que eles falam muito, que a gente não sabe se cientificamente tem a ver, é a canjica, né, comer canjica. Tem, tem tudo a ver. É que é amido, né. Sempre tem, né. Sempre funciona. Tem gente, come bastante canjica. Ah, porque quando eu tiver o nenê é pra ter bastante leite. É, tem bastante disso. O importante da amamentação é a mãe conseguir se desprender de todas as crenças, de todos os medos, de todas as cobranças. Porque isso atrapalha um pouquinho o processo de aleitamento, né. O emocional influencia muito. Então, a mãe conseguindo se desprender de tudo isso, simplesmente deixar fluir, acreditar. É um processo difícil, é difícil pra todo mundo, não é fácil. Porque, como eu disse, estão se conhecendo, então é um processo de aprendizado. Então, todo mundo passa por isso. Se libertar das crenças, dos julgamentos e que a amamentação flui. Consegue ter uma amamentação. Tirar essas cobranças que todo mundo bota, né. E tem uma coisa muito complicada aqui no Brasil, né, Helena. As pessoas se sentem no direito de palpitar na sua vida, né. A mulher que tá grávida, tá palpitando. Ai, pode isso, não pode aquilo. Aí tem bebê que tá palpitando ali de que forma que vai cuidar do bebê. Que nem eu pretendo ser uma mãe totalmente diferente. Eu não quero usar fralda descartável, não sei o que. Eu até deixei de falar com as pessoas. Porque quando eu falo que eu não vou usar fralda descartável, nossa senhora. Além de me olharem como um ser de outro planeta, porque eu me sinto um ET. Eu acho que tudo dá, achar que eu sou louca. Mas eu sou louca mesmo. Então, nem aí. Aí falam assim pra mim, nossa. Nossa, eu quero ver se você vai conseguir lavar fralda, sabe, umas coisas assim, gente. É, eu já ouvi muito que falaram assim pra mim. É, mas você vai sair e aí o bebê fez cocô. Você vai fazer o quê com aquele cocô? E pega, enfia dentro da sacolinha e depois vai pra casa com aquele cheiro e lava? Não tem vaso sanitário? Então, mas eu já ouvi isso, né. O próprio banheiro onde a gente troca o bebê, que tem lugares aí no shopping e tal. Que tem o trocador, né. Sim, e já tem um recipiente ali pra você eliminar as pedras do bebê, né. Mas tudo isso tá muito dentro de uma mudança de paradigmas, né. Sim, a gente vê o diferente pra isso. Até mesmo a chupeta, né, com uma amamentação, é ótimo pro bebê, né. O quê? A utilização da chupeta? Não, eu tô falando, a amamentação é ótimo pro bebê. Sim. Ajuda na fala, né, em muitas de coisas. É, chupeta e mamadeira são péssimos. Porque, uma, que eles não estimulam a musculatura que precisava estimular pro desenvolvimento da cada mesmo, dentária, dos músculos da face, da fala mais pra frente, do desenvolvimento dos dentes. Ela não favorece, pelo contrário, ela estraga tudo. E além de estragar tudo, ela também é um empecilho aí pro alentamento. Por quê? Vamos lá. Uma mamadeira. O bebê pôs na boca, o leite saiu ali, né. Ele não precisa fazer força, ele não tem trabalho. Então, claro, daí da lógica, que ele não vai querer o peito. O peito, ele tem que fazer uma forcinha, ele tem que fazer um movimento. Então, ele larga realmente o peito. Ao passo que a amamentação, o bebê fazer a sucção do peito, ele tá trabalhando os músculos aqui da face, tá trabalhando o desenvolvimento da língua, que isso posteriormente vai ajudar na fala. Tá trabalhando a formação do céu da boca, que posteriormente também vai ajudar. Então, a amamentação, ela é muito rica, não só pela parte nutricional do bebê. É também rica no desenvolvimento emocional da criança, no desenvolvimento da mãe com o bebê, de como vai ser essa relação e também do desenvolvimento da fala do bebê, do posterior dele. É, todo um sistema, né. E aí, a pessoa, né, quando fala, hum, a gente tá discutindo de chupeta. Aí, eu falei, eu não vou dar chupeta pro meu filho. Aí, eu falaram, ah, eu quero ver como que você vai aguentar essa criança chorando. E, gente, chupeta não é bom pra criança, gente. É toda, eu lembro que uma vez eu estudava com uma... Ai, meu Deus, que é da fala? A fono? É, uma fonoaudióloga. Nossa, ela nem pensava, ela ficou grávida e tal. Aí, tinha uma bolsinha que deram pra ela, que vinha até com a bolsinha, a porta da chupeta. Ela falou, eu vou fazer isso aqui de porta-moeda, porque... Porque de resto, não vai ter se mentir nenhuma. Não, com a China, ela odeia chupeta. Ela falou assim, gente, eu odeio mamadeira e chupeta, né. O fonoaudiólogo sabe por que tá falando isso. Sabe, sabe. É um processo aí, que tem que tirar essa concepção, né. Porque é muito fácil, o bebê chora, a gente enfia a chupeta, ele para. Porque a gente já tá enganando o bebê, né. Ele chorou, deu uma chupeta, aí o bebê fica lá chupando, chupando, chupando e não sai nada. Então, ele já tá passando... Vamos lá pros aspectos emocionais. Ele já tá passando por um processo que ele tá sendo enganado. Então, peraí, eu já também não consigo acreditar muito na minha mãe. Porque eu choro, minha mãe me dá chupeta, não me dá leite, não me dá alimento. O que ela tá me dando? Que negócio é esse? E você percebe que psicologicamente, isso influencia muito a criança, né. Eu sou pedagoga e eu gosto muito de observar a criança. E você percebe que até a adolescência, ou às vezes até mais, né. Ele passa, vai ali pros 18, 20 anos, né, já começa uma fase adulta. Você começa a observar, a criança e o adolescente, ele tem dificuldade de acreditar em adulto. Eles não confiam em adulto. Sim, mas isso já vem de um processo, leis lá, quando ele nasceu, né. É, se você for ver esse processo, parece que não, né. Todo mundo deve achar, ah, não imagina. Não, já começa pela enganação da chupeta. Da própria alimentação. Chorou, gente, põe junto ao peito, né. Ele ouviu o barulhinho do coração, uma coisa que ele já tá sempre acostumado. A criança, ninguém sabe, né. A criança, ela tem espasmos, né. Então, às vezes, enrolar ele com o cobertorzinho, pra dar uma seguradinha no braço. Pra ele não, né, que ele tem uns espasmos e parece que tá se assustando, né. É, porque ele tava num ambiente extremamente apertadinho, quentinho, pequenininho, que ele ficava ali todo encolhidinho. Aí ele nasce e vem pra esse mundo enorme. Ele se vê perdido, né. Pelo amor de Deus, alguém me socorre. E a única coisa que acalma o bebê é o contato com a mãe. Porque é o que ele aprendeu durante nove meses. É o que acalmava ele. As batidas do coração, a batida da artéria que tava ali bem perto. Então, eram os barulhos que acalmavam ele. E aí, a gente deixa o bebê lá jogado, chorando, põe uma chupeta. E assim, a gente vai levando já a vida. Começando já logo nos primeiros meses de vida a enganação. E aí, a gente vê como a sociedade se manifesta hoje, né. Então, desde o processo lá da infância, onde uma amamentação é um contato que já muda, já pode mudar todo o contexto de desenvolver desse bebê, dessa criança, desse adolescente, desse adulto lá, no decorrer da vida dele, né. É bem rico o momento. É, a gente precisa resgatar. É, precisa resgatar que isso é uma estruturação pra vida inteira, né. Sim. Pra vida inteira, e de repente, né, as pessoas vão deixando de ter isso, né. E aí, vê as crianças totalmente problemáticas com TDA e uma série de coisas, né. E não sabe por quê. Aham. E muitas vezes eu questiono, não sei se é TDA ou TDAH mesmo. De repente, é uma criança contestadora que a forma dela se manifestar é daquele jeito. Sim. É, e aí a gente vê o padrão da nossa sociedade, né. É mais fácil pegar vários meios externos pra suprir o que uma criança tá pedindo ou o que um bebê tá pedindo. Você não quer cuidar do que você tá pedindo pra ser olhado. Pra ser cuidado, pra ter um carinho, pra ser acolhido. Isso desde nossos princípios, desde quando um bebê chora, desde quando uma criança esperneia, desde quando uma criança começa a xingar. Ele tá pedindo pra ser olhado. Então, não vamos bater, não vamos colocar de castigo, não vamos enviar uma chupeta. Olha pra essa criança, sacolha, é um ser humano, ele não tá entendendo. Ele não sabe, ele não tem o mesmo conhecimento que você tem. Ele tá aprendendo ainda. Então, acolhe esse bebê. Põe ele do lado de você. Ah, mas eu tenho um monte de coisa pra fazer. Ok, você vai fazer um monte de coisa. Mas aquele é um processo de desenvolvimento do seu filho. E que daqui a pouco ele não vai mais depender de você. Passa muito rápido essa fase. Daqui a pouco ele vai ser independente. E você não vai sentir falta porque você não teve esse período lá atrás. Então, nesse momento que ele realmente precisa, olha pra ele. Dê esse afeto pra ele, né. Porque é o que ele tá pedindo. Na verdade, é só isso que ele precisa. Não precisa de um monte de carrinho, um monte de boneca. Não precisa de bens materiais. Ele precisa de atenção. É, não precisa de, que hoje em dia é iPhone, iPad, né. Não precisa de computador. O que ele precisa realmente é esse vínculo de confiança que a amamentação traz, né. De acolhimento. Ele precisa se sentir acolhido pela família, pela mãe, pelo pai. É isso que ele precisa, né. Que ele é cuidado. Que tem alguém que se importa com ele, ali do lado. Que ele não tá sozinho nesse mundão que ele foi colocado. Que ele tem alguém ali que ele pode contar. Que ele pode estar presente ali, dando o alimento. Que o alimento é a nossa primeira forma de afeto, né. O bebê, quando ele nasce, ele não conhece nenhum outro sentido. A não ser a alimentação. Tanto que o ato de sucção, no primeiro momento, ele é um ato reflexo. Ele não é consciente pro bebê. Ele é um reflexo. Então, ele sinta o fome. A mãe oferece ali o bico do seio. Então, ele começa a procurar com a boquinha onde tá e fazer a sucção. É um reflexo. Então, é a primeira forma de carinho que a gente tem. É. E tanto que qualquer bebezinho pequenininho que a gente pegue, né. Quando ele tá com fome, ele quer mamar a gente, né. Exato. Mesmo se você dá boi, ele procura, né. É um reflexo. É um instinto, né. É um reflexo. Então, vamos dar esse carinho em forma de alimento pra ele. Que é tão simples. Não custa dinheiro. É barato. Na verdade, é de graça. Custa um pouquinho. Demanda um pouquinho de atenção, de paciência no começo. Mas depois que o bebê entende, você entende, flui que é uma beleza. Você não precisa mais ter esse processo de se adaptar. Mas todo começo é uma adaptação. E tem toda uma, né, a preparação do bico de seio, né. Tem toda uma, pra não ter problemas de machucado. E se tem machucado, hoje tem uma série de terapias que você pode, né. Tirar as rachaduras, tem pomadas, tem uma série de coisas, né. É, a cromoterapia, o próprio lente materno, ajuda muito na cicatrização de fissuras, de corde, de rachamento do bico do peito. E antes do bebê nascer, a mãe pode tomar ali aquele solzinho da manhã, antes das 10 da manhã. Tomar um solzinho ali no peito, pra já ir trazendo e fortalecendo o peito, pra na hora da amamentação. O leite passar também, o próprio leite passar em volta do bico, da auréola, é um potente hidratante, né. Melhor que creme, pomada, melhor que qualquer coisa, né. O próprio leite, ele já serve como um hidratante pra prevenir as fissuras. E as fissuras aparecem quando, às vezes, não tem uma pega adequada do bebê no bico do peito. E aí, corrigir essa pega pra que a amamentação seja gostosa pra mãe e pro bebê. Porque a mãe tá sentindo dor, então tem a fissura, e o bebê também não tá mamando do jeito que ele precisava mamar. E aí, corrigir essa pega fica gostoso pra mãe dar de mamar, porque aí vira, não tem dor, não tem nada, é um processo mágico. E pro bebê, ele tá se nutrindo de tudo que ele precisa. Então, tem que olhar também a pega, porque que tá tendo essas fissuras, como que tá, ah, o meu bebê não tá engordando. Tá, então ele tá mamando direito, como que faz essa pega? Ele tá mamando todos os processos do leite, não tá mamando, como que tá isso? Tem todo um processo. Tem todo um processo de conhecimento, né, um aprendizado. E aí que entra a parte da consultoria, de a leitamento e matéria, que a gente vai olhar pra todos esses processos. como que tá essa pega, o que que o bebê não tá mamando, o que que ele não tá, como que essa mãe tá tendo, qual a relação que essa mãe tá tendo com a amamentação. E aí a gente entra ajudando e auxiliando essa mãe nesse processo mágico. Interessante, né? Então é isso, né, pena que já acabou o nosso tempo aqui, né, é uma pena, mas você volta semana que vem, que é mais um assunto interessantíssimo, né. Vai falar sobre doa. Vai falar sobre o ato da doagem aí, né, de onde que vem e tal. E quem quiser, né, fazer essa consultoria com a Ana Carolina, ela não trabalha só com isso, ela mesmo falou, trabalha com acupuntura, ela é massoterapeuta, enfim. Mas se tiver precisando aí sobre leitamento, você pode entrar em contato aqui com a gente no 21297401, aqui na Agnes Natoterapias, ou em contato com ela. Você quer passar o seu telefone? É, por meio do WhatsApp, o número é 985203343, prefixo 11, né. Isso, porque nós estamos aqui em São Paulo, né, apesar que a pessoa tá ouvindo lá, né, do Acre ou no outro país, né. É importante lembrar que estamos em São Paulo. Isso, aí coloca o prefixo 11, né. E é isso aí, eu agradeço você. Eu que agradeço. Ana, por ter vindo aqui e ter compartilhado com a gente mais esse conhecimento interessante, né, que é um resgate também. Você fala que é um resgate dessas tradições que a gente não pode deixar perder, né. Sim, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade e vamos aí ajudar todas as nossas mães e as nossas mulheres nesse processo. Com certeza. Tchau, tchau, Ana. Tchau, tchau. Muito obrigada. Nada. E agora chegou o momento mais esperado do programa. Agora vamos dar a nossa agenda e também fazer as previsões. Bom, vamos começar com as previsões. Vou dar a previsão para a semana. Uma previsão para a semana com os arcanos maiores do tarô. Vamos ver como que vai ser a nossa semana aqui, né. Vejamos lá. Vamos tirar três cartinhas. Vamos tirar três cartinhas. Vamos ver como que vai ser a semana. Vamos lá. É uma semana que deu o enforcado, a torre e a estrela. Eu sinto assim, né. Tá todo mundo meio perdido, meio desorientado, meio sem saber para onde vai, né. Essa é a energia dessa semana. Tendo que mudar algumas coisas, né. Mudanças bastante radicais, porque a torre, né. A torre é algo incontrolável. Mesmo que você não queira, vão acontecer as coisas. É quebra de paradigmas, né. A gente vai ter que começar a pensar de outra forma. E isso se faz necessário, porque a terceira carta é a estrela. A gente vai sentir muita dificuldade agora. Difícil, né. Aceitar essa mudança. Vai se sentir meio perdido. Eu sei saber para onde vai. O que vai acontecer. Mas é melhor e se faz necessário. Coisas boas virão. A estrela sempre fala disso, né. Coisas boas virão. Então, se encha de esperança. Porque tem coisa boa aí no final do túnel. Tem luz no final do túnel. Esse é o recado do tarô. Para a semana, né. É uma semana que vem aí depois de um feriadão, né. Depois de uma greve geral aí na sexta-feira, né. As pessoas se manifestando, enfim, né. É isso aí. Então, vamos aos nossos recaditos. Vamos às agendas. A agenda da Agri-Tratoterapias. Então, pessoal. Nessa sexta-feira, nós temos um workshop abordando marketing digital com a Mariana Rodrigues. Que é apresentadora aqui também da nossa web rádio Novo Despertar. Com o programa Despertando para a Vida. Então, nesse sábado, dia 6, das 9h ao meio-dia. Ela vai estar falando sobre ferramentas digitais para terapeutas ou para trabalhadores autônomos mesmo, né. Pegar, sabe. Faz você pegar a sua rede social e começar a trabalhar com ela a seu favor, né. Fazer você ter acesso, vender seus serviços, né. Pessoas que vão te respeitar e comprar o seu produto, né. Ou o seu serviço, aquilo que você faz, né. E mês a mês, ela vai fazer workshops abordando outras ferramentas, né. Facebook, Instagram, blog, site, né. Você que quer fazer tudo isso, não tem dinheiro para ficar pagando uma pessoa que faça isso por você. Porque é um serviço bem caro, né. E, de repente, você fica sabendo o que você pode fazer por você mesmo. Então, se você quer a informação desse workshop, nós temos o evento dele também no Facebook. Mas, se você quer informações, dá uma ligadinha aqui pra gente no 21297401, 21297401. E, no dia 10, das 19 às 21 horas, nós vamos ter a benção do útero. A benção do útero da Miranda Gray. Nós vamos fazer uma cerimora de benção do útero lá no espaço. E é uma coisa, assim, bastante importante. Homens também vão poder participar. Aqui no Hemisfério Sul, nós vamos fazer a libertação das nossas ancestrais. Isso é muito importante. Para o Sagrado Feminino, quem frequenta grupos de Sagrado Feminino, saber que trabalhar... Nós trabalhamos a nossa ancestralidade através do útero. E perdoar essas ancestralidades é uma coisa bastante importante que faz a gente andar pra frente, né, muitas vezes. E também informações genéticas, né, enfim. Muitas vezes a gente tem uma série de problemas, principalmente de feminino, de... de problemas ginecológicos mesmo, né, coisas que acontecem e a gente não entende. É por esse problema, né, seriam esses problemas de ancestralidade. A Miranda Gray vem com essa terapia maravilhosa da benção do útero e oferecer pra gente, né. E é uma coisa muito legal. Se você quer saber informações, dá uma ligadinha lá pra gente no 21297401. 21297401. E no dia 20 de maio nós vamos ter lá a meditação com os mestres ascensionados com o quinto raio. Nós vamos ter lá a meditação com o quinto raio. Então, se você quer informações, maiores informações, dá uma ligadinha pra gente no 21297401. No dia 21 nós teremos o encontro do Círculo de Mulheres. Se você quer participar, é algo importantíssimo. Eu sempre falo, não é porque eu sou uma guardiã de círculo que eu falo isso, mas pras mulheres é uma coisa, assim, essencial. É algo muito importante, super importante. Toda mulher deveria de frequentar o Círculo de Mulheres porque ela vai ganhar consciência, vai ganhar alto respeito, vai se respeitar, não vai permitir que as pessoas façam o que têm feito, não vai entender o porquê de alguns sofrimentos e superar esses sofrimentos, seja eles na área sentimental, seja ele na área familiar, conflitos de família, enfim, toda essa chave está dentro do nosso resgate do feminino. Então, frequentar o Círculo de Mulheres é muito importante. No dia 25 de maio, nós vamos ter uma palestra vivencial com a Margarete Palazzi, das 19h às 21h. Nessa palestra vai ser sorteada uma constelação. Então, participe, venha participar com a gente. qualquer informação sobre essa palestra, sobre o Encontro de Círculo de Mulheres, dá uma ligadinha para a gente no 2129-7401, 2129-7401. No dia 27, das 10h às 13h, nós teremos a oficina de mandalas Olho de Deus, lá no nosso espaço. É muito interessante essa mandala. e no dia 27 também, na parte da tarde, das 15h às 18h, nós teremos o workshop, nós teremos a palestra, os 12 trabalhos de Hércules. Nós vamos fazer aí um apanhado sobre os temperamentos da antroposofia, os perfis comportamentais que tem na PNL, e também o que nós encontramos na Astrologia e no Tarot Iniciático. Tudo isso é dentro dos 12 trabalhos de Hércules e será com Orlando de Freitas. Então, se você quer saber mais informações sobre isso, dá uma ligadinha para a gente. E em junho, no dia 10 de junho, não perca a nossa festa em homenagem à Santa Sara Cali. No dia 10 de junho, não perca a nossa festa. vai ser das 13 às 21 horas, com apresentação de danças, com atendimentos, com vendas, com uma lanchonete, com comida vegetariana também, né? Tem opção de comidas vegetarianas. Então, não perca, dá uma ligadinha se quiser mais informações no 2129-7401. 2129-7401. E a gente continua com os atendimentos a preços acessíveis, né? Que é a nossa clínica social. Nós temos atendimentos aí com Floral e San Germán, com homeopatia, com psicanálise, com a psicoterapia reencarnacionista. e aí vai. Nós temos terapeutas que estão querendo colocar seus atendimentos também. Se você quer saber informações sobre a clínica social, dá uma ligadinha lá no 2129-7401. 2129-7401. Temos ainda os atendimentos com constelação familiar e as doações de Dixas, que agora passam para as terças-feiras, né? Temos também a reciclagem dos cursos de tarô, baralho cigano e plantas medicinais. Então, se você quer saber informações sobre datas da Dixas, datas da constelação, e saber mais informações sobre as reciclagens do curso de tarô, do curso de baralho cigano e de plantas medicinais, dá uma ligadinha para a gente no 2129-7401. 2129-7401. Tem muita gente que me pergunta, mas para que eu vou fazer uma reciclagem, né? Tal. Olha, muitas vezes você tem aí o curso, você fez o curso e por alguma razão não usou na época e agora está querendo usar esse curso, mas não tem muita segurança ou tem alguma jogada que você gostaria de ter aprendido e não aprendeu. E aí, é interessante estar fazendo esse curso de reciclagem, porque você vai adquirir mais segurança, pode aprender novas jogadas que não aprendeu, que você julga ser importante, pode dar uma relembrada, porque lembre-se, quando a gente está trabalhando com oráculo, a gente está trabalhando com a vida do outro também. Então, é responsabilidade nossa de dar segurança e de passar coisas mais concretas para a pessoa, porque baseado naquilo que a gente vai falar, a pessoa vai tomar decisões. Então, a gente tem que ter responsabilidade também com o que a gente vai falar para a pessoa, não é mesmo? Então, é isso. Então, se você quer saber mais informações sobre as reciclagens, dá uma ligadinha para nós lá na Agnes do 2129 7401. 2129 7401. E a gente continua com as aulas semanais de yoga, de dança cigana e dança do ventre. Dá uma ligadinha para a gente para saber mais informações. E temos também lá na Agnes nato terapias além dos cursos de baralho cigano, de tarô, de astrologia, de numerologia, de plantas medicinais, de florais, de radiestesia, de mesa radiônica quântica, enfim, bastante coisa, bastante oficinas, bastante palestras, bastante movimentado, graças a Deus. Nós temos também os atendimentos com tudo isso que eu falei, de mapa astral, de tarô, de baralho. Nós temos acupuntura, nós temos a massoterapia, enfim, temos bastante coisa. Agora nós temos também consultorias com doula, nós temos a Ana Carolina que chegou para lá, chegou para agregar e ela é doula, ela faz uma consultoria também em amamentação, então tem bastante coisa legal, bastante coisa ligada ao feminino também, para apoiar a gente nesse momento tão importante que muitas vezes a gente acaba ficando só, que a família da gente às vezes por não saber, né, alguma coisa não consegue estar nos dando todo esse apoio, toda essa, toda essa, esse apoio necessário, esse suporte necessário, enfim, vocês querem saber mais informações sobre a Agnes, as terapias ou sobre alguma coisa que você se interessou, né, nós temos atendimentos também com runas, com quiromancia, com leitura de morra de café, além de termos dos cursos também, então dá uma ligadinha lá no 2129 7401 2129 7401 Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, a semana que vem a gente volta, volta de novo com mais uma, mais uma entrevista com a Ana Carolina e ela vai falar sobre doula, o que é o ofício da doula, sobre doulagem, pra muita gente não é novidade, muita gente já ouviu falar, já sabe o que que é, mas tem pessoas que ainda não sabem, então pra quem não sabe aprender e pra quem já sabe também ver como que é o atendimento da Ana, como que ela dá o suporte, aí ela é acupunturista, olha, eu vou dizer pra você, é uma doula como a Ana, não é porque ela trabalha lá na Agnes, não, mas assim, com a acupuntura pode pegar uns pontos e tirar a dor, né, imagine só você fazer um parto assim, sem anestesia, sem nada e não sentir dor, quem sabe que a acupuntura é algo assim, maravilhoso, então pessoal, vamos deixar pra semana que vem as novidades dessa entrevista da Ana, e tenha uma ótima semana, um ótimo final de semana, até a próxima terça-feira, terça-feira estaremos juntos, se Deus quiser, mais um programa, fiquem com Deus, fiquem com mestres, e namastê. Você acabou de ouvir o programa Despertar do Conocimento com o Renino de Santos. OAN E OAN E OAN E Obrigado.